Tô há mais de duas horas, ensaiando com uma recaída No meio já tá na tela, é só apertar, ver de que liga Me vê, uma dose pra mudar minha vida, a melhor que você tem Pra ver, se com inspiração eu de amarela O impulso e o que falta, pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de vizinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de vizinho Atende aí Atende aí Atende aí